Música A área, área branca, to Cristo Rei, na Conoho Lixo, tamba pessoal saneamento cira, se dá o Ramos. Comunidade já tô preocupação, né, tamba durante, né, o governo se dá o que recruta pessoal saneamento, atu Hamos, Lixo, iha área branca, no Cristo Rei. Situação, né, halo ambiente, iha ta siibun, la saudável, tamba lixo, namo carri, iha fatin, fatin. Tamba, né, comunidade justo o governo atu recruta pessoal saneamento balum, hodibeli Hamos, foer, iha ta siibun. Comunidade, iha fatin, né, bane, sir, e dizia, cara, monta, né, te, pessoal, ne, be, serviço, konaba, lixo, idane. Lixo, né, sai, trus, trus. La, oz, den, lor, unida. Dade, sai, lor, rai, sai, meu dia, sai, sai, ela, ded. E aí, oi, no sai, tá, tem que monta, ema, por serviço. Pelo menos, ema, ai passeu, ema, haré fatin, fatin, mos, ambente, ne, be, diac, furac, no bonita, né, si, ema, serviço. Quando ema, la serviço, ema, de arrena, la bonita, la furac. Ida sai, ida tun, prato, responde, boboa, toto. Mas, ma, agora, da, oz, liso, ne, be, na kono, usi, arrena, ne, be, ema, dehancata, arrena, estrategia, turismo. Ba, ema, hoto, mai be, ambente, ne, ladun, diac, pa, comunidade, e, nela, liu, ba, parte, ne, be, pia, e, pi, sirne, be, mai, ato, passei, u, nega, la,u, el, decadam, publique, né. Te boteci, imagina, mota, tu, mai, tá, caradalam, ta, si, be, ta, sai, mai, be, foer, li, sun, ne, sai, tota, estrada, ba, so, inisato, responde. Tempo, ia, co, tu, liu, ba, net, tinan, co, tu, liu, ba, ia, pessoal, bá,lo, ha, moz, ma, be, se, la, ha, moz, ni, ia parte, bayloro, Quando eu estou ao dezembro, eu vou parar. Mas se eu não venha a fazer isso, se não se derve mais, para dezembro, zaneiro, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora, eu vou embora, mas eu não vou para o resto, porque eu não entendo. Não vou sair de novo. Você não vai me amar, mas eu não vou mais amar. Eu não tenho consciência. Você precisa de uma coisa mais, mas eu não vou sair. Eu não estou fora. Quem está aqui, quem está aqui, não é nada maior da equipe. Não é nada maior da equipe. A gente não quer dizer que o cigarro é um jantar seguro para fazer um teste. Se não tem nenhuma coisa, a gente antes de fazer isso... a água, a plástica, água, não é nada maior. Não vou dizer nada que nas c Idades do nosso país... mas a gente já pode comer tudo. Obrigado. Obrigado.